A equipe Rocan, durante a Operação Carnaval na Comunidade Nova Sessão em Francisco Beltrão, realizou a abordagem de um veículo suspeito após ser acionada por seguranças de um baile de carnaval que acontecia no local. Isto porque um homem não autorizou a revista pessoal. A equipe realizou buscas no veículo do suspeito e encontrou grande quantidade de drogas sintéticas, entre elas tubos de lança-perfume, cocaína, êxtase e maconha. O veículo apreendido e junto com as drogas foi entregue na 19ª SDP. O homem embrenhou-se em um matagal e fugiu, não sendo possível sua localização pela equipe Rocan. A Polícia Militar informou que as drogas foram avariadas em R$ 20 mil pelo valor de venda do tráfico local.